Tchau, Jéssica. Tchau, amor. Tô indo trabalhar, tá? Tchau, papai. Tchau, amor. Vai com Deus. Pode deixar que eu vou cuidar direitinho da Jéssica, tá? Até mais. Tchau. Beijo. Agora que o seu pai sai pra trabalhar, me dá esse celular. Você não vai mexer em celular. Você vai ficar lá no seu quarto. E se você contar alguma coisa pro seu pai, você vai ver. Ele não vai acreditar e eu ainda vou te bater. Bora, bora, bora. Vai pro seu quarto. Ei, o que você tá fazendo? Eu só vou pegar o iogurte pra me comer. Não só, esse iogurte é meu. Eu já tô comendo nada, não pega nada. Mas eu tô com muito fome. Vai continuar o fome, vai não. Seu parra deve ficar machucado. Oh, meu Deus. Todo dia é essa mesma coisa. Ela sempre tá me maltratando. Será se eu conto pro meu pai ou não? Minha mãezinha, minha mãezinha. Por que você foi morrer e me deixar sozinha no mundo? Eu sou tão humilhada. Eu sinto tanta sua falta. Você já tá aqui no canto de novo chorando com essa foto. Por que você não foi cuidar nas coisas? Olha só o que eu faço com essa foto. Não, era a única foto que eu tinha da minha mãe. Menina chata. Filho, o que foi que aconteceu? Por que você tá triste, chorando? Sabe o que que é, pai? É porque... Ela deve ter brigado na escola. Você não já ia trabalhar? Pode ir lá. Eu cuido dela. Tchau. Tá bom. Nossa, desencosta de perto de mim. Por quê? Ai, tomara que meu pai chegue logo com meu celular novo. Até parece que teu pai vai te dar celular novo. Eu não vou deixar a garota chata. Ele tem que dar as coisas pra mim, não é pra você, não. O que eu fiz pra eu e você me tratar desse jeito? Simplesmente, você nasceu. Se você não existisse, seu pai me daria mais atenção. Sua nojenta. Chegou e você fica calada, viu? Tá, tá. Oi, filha. Cheguei. Comprei seu celular. Que bom que você comprou o celular pra Jéssica. Ela merece muito. Olha aqui, Jéssica, o papai prometeu. Obrigada. Nossa, ela tava ansiosa e eu tava falando. Jéssica, espera, espera que teu pai tá pra chegar. Parabéns, Jéssica. Jéssica, o papai vai no mercado rapidinho que ela esqueceu de passar ali e já volta, tá bom? Tá bom, pai. Eu vou fazer, seu pai, tomar esse celular seu. Porque você não merece celular. Presta atenção no que eu vou fazer. Mas por quê? Que lindo. Olha só, sua slimezinha. Sabe o que eu vou fazer? Vou passar na camisa que seu pai mais gosta e vou falar que foi você. Que é só você que brinca com essa slime. Nojenta. Não, não. Já sei. Eu vou passar nesse terno. Ah, com certeza ele vai dar uma pisa bem grande nela. Essa, ela não vai escapar. Não, por favor, não faz isso, não faz isso. Você é que vai ser a culpada. Chegou seu pai. Ai. Jéssica, o que você fez com o meu terno? Pai, não fui eu, não fui eu. Meu Deus, pai. Galerinha, me ajuda a provar pro meu pai que não fui eu, foi minha madrasta. Pai, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Tchau.